Fala pessoal do canal Renegado X, vamos tentar aqui ó, eu erro aqui ó, vou mostrar para vocês verem aqui ó, vou tentar fazer mais uma vez aqui com o próprio erro, troquei de computador no outro PC, vamos lá, meu erro de memória aqui, aquele erro que dá, ou ele não abre ou dá esse erro, fechou aqui, vamos lá de novo, deixa eu fechar o software do MD aqui, vamos lá no Fifa, meu está instalado aqui, aí vamos lá no One Sheet que eu não disse colocar o C, arquivos e programas, deixa eu ver o destaque, tá aqui ó, programas filhos, que são arquivos e programas, não sei porque que tá em inglês, mas é arquivos e programas, e na pastinha da EA aqui, aí o mesmo esquema ó, One Sheet, executar como administrador, Fifa 23, desinstalar, aí desinstalou já, aí vamos lá, instalar de novo, ó, install sucesso, Provavelmente agora se eu abrir ele vai, ele vai executar o Fifa, vamos lá, vamos lá no EA de novo, deixa eu achar o software aqui, EA, deixa ele abrir de novo aqui, tá até executando ó, deixa eu finalizar aqui primeiro, então pessoal, vamos lá, iniciei aqui, tô com a minha épica aberta, tô com a minha EA aberta já, meu computador, ó, deixa eu colocar o C, arquivos e programas que seria esse aqui, programas filhos, meu tá em inglês aqui, mas é, arquivos e programas aqui, não sei porque que tá em inglês, EA, aqui vai tá o One Sheet, né, essa pasta C, é o mesmo esquema ó, executa como administrador, instala, aqui ó, instala e desinstalar, beleza, então instala, você não sai dessa tela aqui, a gente já vai clicar aqui de novo ó, instalar, ó, instalou, beleza, deixa aqui aberto, pra vocês nem fecharem, vai, talvez, talvez, precise repetir se não for a primeira vez, mas vamos lá, tá na época aqui, ó, o jogo está aqui, pra vocês verem ó, tá aqui, vou clicar direto aqui na, na Origin aqui ó, vai, vai carregar a tela do One Sheet, e foi ó, tem, tem que ter um pouquinho de paciência, refaz o passo aí de novo, a primeira vez demora, tá, que eu já tinha feito aqui, ele fica um bom tempo carregando a primeira vez que você for abrir, vai demorar um pouquinho, mas tenha paciência que ele vai carregar, a segunda vez a gente já abriu mais rápido aqui, mas é isso aí ó, o passo é isso aí, não tem, não tem eu, seja Steam, seja Epic, opando esse vídeo novamente aí, porque a gente está com dificuldade, então vamos lá, que eu vou recapitular de novo aqui ó, deixa eu minimizar aqui, vou até sair do Fifa primeiro aqui, Ah, já está funcionando aí ó, tá normal aí ó, se for jogar, temporadas, tá normal, só derrota aí, deixa eu sair aqui de novo, vai sair, deixa eu fechar aqui de novo, então vamos lá, pra vocês não esquecer mais uma vez, então vamos lá ó, meu computador, é, diz colocar o C, é, programas filhos, aí provavelmente vai estar arquivos e programas, se não tiver, vai estar aqui, vai estar em inglês, não sei porquê também, mas está em inglês, aí vai estar nessa pastinha da IEIQ, aí você vai vir aqui, AAC, você vai executar como administrador, seleciona o Fifa, desinstala, aí vai aparecer aqui ó, às vezes ele some aqui, mas ele está aqui ó, só clicar aqui ó, desinstala e instala de novo, vai aparecer ele de novo ó, apareceu, beleza, vou fazer de novo, vou abrir lá de novo o Fifa, pode fechar aqui ó, então, aqui ó, continuando aqui ó, de novo ó, jogar, vai carregar aí a tela do One Sheet de novo, ó, carregou One Sheet, aí ó, sem problema, vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou estar deixando aí de novo, vocês tentam fazer novamente aí, se não conseguir deixar mensagem no campo de mensagem aí, para eu tentar te ajudar, para ver se consigo fazer funcionar, porque, tá difícil mesmo, esse aqui tá na outra máquina, tem duas máquinas, é, vai seguir um pouquinho de trabalho, mas ele funciona, tem um pouquinho de paciência aí, se não der na primeira vez, tenta de novo, porque daí ele vai, beleza? Se gostou da dica aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí, valeu e fui! E aí